Uma das coisas mais legais que o printcast me dá é a oportunidade de conhecer, ainda que por vídeo, pessoas que eu só conheço pelo LinkedIn. E hoje, nós, que são vocês e eu, vamos conhecer o Arnaldo Leão, bem-vindo. É isso aí, Robson, Robert, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos lá. Boa, boa, Arnaldo Leão. O sobrenome dele é Leão, hein? O bicho é feroz. Arnaldo, valeu, cara, por ter aceitado. Pô, Arnaldo, a gente tentou fazer esse papo talvez há um ano atrás, né? Só que não era o momento, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, tá numa rotina louca de trabalho. Feliz demais aí que você tá, agora, agora tá podendo participar e conseguimos conciliar nossas agendas. Mas antes de começar, não podemos citar os nossos patrocinadores, né, Robson? Que estão conosco aí nessa jornada, nos ajudando, contribuindo aí com o printcast. O printcast tem custo, galera, é edição de vídeo, é postagem, aquilo lá não sai de graça, não. Tem uma pessoa que faz pra nós. Então, nada mais justo que citá-los aqui. Papiros, croma microencapsulado, uma gama enorme de produtos especiais ali, também aplica esses verniz, tipo, verniz aromático, termocrômico, entre outros. Semic tintas gráficas, um portfólio completo de tintas, offset, metalografia e flexografia. A Eurostar do Plicop, uma gama completa de químicos pro mercado de offset, flexografia e uma linha incrível de equipamentos pro mercado digital também. A cor e processo, né, Botinho? Opa, tamo aqui. Cor e processo e a Top Coach Soluções em Verniz. Todos os nossos patrocinadores tem um episódio especial com cada um deles. Se você vai no nosso YouTube aí, a croma tá falando aí dos vernizes que trabalham, mostrando como é que funciona, a Semic Eden, a Eurostar, enfim. Top Coach, Cor e Process, Papiros. Tem um episódio com todos. E ao entrar em contato com eles, menciona que viu aqui no Printcast. E galera, antes do Arnaldo começar a falar, não esqueça, compartilha esse vídeo, encaminha pra família, pros amigos, batemos, tamo muito próximo de bater mil inscritos, enfim. Mas seja como for, divulgue o Printcast. Mas vamos lá, vamos conhecer o Sr. Leão. Arnaldo, pra quem não lhe conhece, e até, Botinho, até mesmo quem conhece, porque às vezes a gente acha que conhece a pessoa, ela começa a contar a trajetória dela, e mesmo conhecendo a pessoa, a gente nunca entrou naquele assunto, a gente, pô, sério, aconteceu isso? Então, pra todo mundo, Arnaldo, um overview geral, cara. Como você entrou no mercado de trabalho, foi pra influência de alguém, você meteu as caras, ah, isso aí que eu quero fazer. Dá um overview geral, como você entrou e um resumão aí da sua trajetória pra nós. Boa noite aí, pessoal, mais uma vez. É engraçado que como a vida da gente toma rumos totalmente opostos daquilo que quando a gente tá lá na adolescência, ou já migrando aí pra fase adulta, né, passando aí da juventude pra fase adulta, onde define o que você vai ser ou não, lá na frente. E como que, né, você traça uma coisa e os objetivos ocorrem de forma totalmente diferente. Eu sou baiano, nasci numa cidade do interior da Bahia, oeste da Bahia, cidade com 25 mil habitantes. Então, em 2009, quando terminei o segundo grau, já tentando sair daquele município, e busquei uma alternativa, né, que era Brasília, São Paulo, ou uma outra capital que me desse a possibilidade de fazer uma faculdade, estudar. Mas o engraçado é que não tinha nada a ver com o mercado gráfico. Então, eu pensava em fazer medicina, trabalhava na época na área da saúde e tinha esse objetivo de fazer medicina. Então, eu vim pra São Paulo em 2001 com esse foco, com esse objetivo. E aí, chegando aqui em São Paulo, obviamente, morando com um tio na época, né, hoje falecido, uma gratidão imensa aí por ele, que me acolheu, minha tia Helena, que me deu o maior apoio na época. E aí, percebi que não era tão simples fazer medicina, né. Tinha que passar nos vestibulares, que praticamente na pública aí é surreal. E a nossa base escolar não era tão forte assim, já fiz um ano fazendo cursinhos, mas acabei não conseguindo passar. E aí, a particular esquece, né, cara. Naquela época, um recém-chegado de São Paulo, que não conseguia nem se manter e fazer medicina, é fora de cogitação. E aí, cheguei pro meu tio, o senhor Fernandes, que já morava em São Paulo e trabalhava aqui há muitos anos. Falei pra ele, é, tio, é o seguinte, o negócio apertou meu calo e eu preciso fazer alguma coisa da vida. Não dá pra ficar em São Paulo simplesmente vivendo de favores, né. E aí, foi quando ele falou assim, olha, eu tenho três opções pra você. Você quer trabalhar, vamos trabalhar. Então, é o seguinte, são três áreas que eu acho que eu considero importantes em São Paulo e que você vai se dar bem, lógico, se você quiser e tiver interesse. Então, eu falei, então manda aí, manda quais são essas áreas aí que eu quero ir pra cima e vamos ver o que acontece. E o foco era estudar pra fazer medicina, a medicina não tinha saído da cabeça ainda. Aí ele falou, ó, primeiro, é o mercado metalúrgico, você vai entrar, vai fazer um curso técnico aí pela rede Senai, vai entrar. Mas eu não recomendo, porque tem muitos altos e baixos, aquela coisa toda de mercado, demite muita gente em massa e eu não recomendo. Eu falei, beleza. Qual que é a segunda área? Ele falou, ó, o mercado imobiliário, onde você pode também fazer cursos e entrar e trabalhar como mestre de obra e mais pra frente, se formar em engenharia e tal, é uma boa área, vai dar bastante dinheiro e você vai se dar bem também. Falei, tá, e a terceira? Eu falei, a terceira é a que eu sou xodó, sou gráfico, trabalho no segmento há muitos anos, e você vai se dar bem. Essa eu sei que você não vai sofrer, você vai nadar de braçado. Falei, mas o que é o mercado gráfico? Até então, desconhecido, leigo, com 21 anos, não sabia nem por onde começar e nem o que era, né? Ele falou, ó, eu trabalho com hot stamp, mas você não vai trabalhar com hot stamp, não. Você vai trabalhar no setor de impressão, offset, lá esses caras nadam de braçado e é o coração da gráfica. Falei, é mesmo, offset? E aquilo ficou na cabeça, né? Offset, offset. E ele falou, é isso aí que você vai fazer. Vai fazer um curso no Senai, você não vai passar, eu sei que você não vai passar, tal. É o louco. Porque você vem do lado da Bahia, o estudo lá não é um pouco precário, mas tudo bem. Você faz para entender da prova como é que é. E aí fiz a prova, acho que em meados, no meio do ano, né? Naquela época o Senai era pago ainda, você pagava uma taxa para estudar no Senai. E aí eu falei, já que realmente, achei a prova um pouco difícil mesmo, mas fiz. E aí eu falei assim, não vou nem atrás do resultado, achei muito difícil a prova, vamos tocar a vida aqui. Foi só um preparatório para o próximo, né? E aí, um dia antes de encerrar as inscrições, o Senai, a gente deixa um contato, o Senai me liga, falando que se eu não fosse até sexta-feira, não é quinta-feira, se eu não fosse até sexta-feira, para fazer a inscrição, que eles iam chamar os suplentes, né? Aí eu falei, caramba, não acredito. Aí eu falei para ele, ele ficou mó feliz na época, aquela coisa toda. Não, vamos, aquela euforia, vamos fazer. Não vai ficar sem fazer, é pago, mas a gente vai dar um jeito. E eu lembro como hoje, naquela época, eles recebiam, quem trabalhava, uns ticketzinhos de vale-condução do mês inteiro, né? Então recebia num dia específico aqueles vales, e muitos usavam, outros não usavam, uns ia de carro, então vendia nas estações aqueles bilhetes. E aí ele desce comigo na estação e fala assim, é o seguinte, vamos vender esses tickets aqui, porque não tem dinheiro nem para pagar a inscrição lá, porque tem que pagar um valor X lá. E aí a gente vendemos esses tickets ali na frente da estação de Jandira, estação de trem de Jandira, pegamos o trem ali na sequência e fomos bater no Senai. Conclusão, né? Entrei, consegui entrar, acho que foi aquela turma que você entrou também, Robert, foi em 2001, o técnico ali, em 2001 terminou em 2004, que nós pegamos no meio do ano, né? E aí começou a minha carreira no segmento gráfico, então foi o primeiro passo ali para estar entrando no segmento que hoje está no sangue, não sai mais, esqueci medicina, esqueci qualquer outra coisa que eu quisesse ter feito na vida naquele momento. Pô, que da hora, hein? Que da hora, Robson. Show de bola, cara. Que bacana. Eu não conheço um ex-gráfico, o Arnaldo. Aliás, conheço só um, mas é porque ele ganhou na loteria. Não deixe de desistir. Não, é, só um, cara. Mas os outros todos, porque é uma profissão que atrai muito a gente, né? A verdade é essa. É tudo diferente, todo dia é diferente. Embora a gente tenha processo, processo é uma coisa que se repete, mas todo dia é uma coisa diferente, aquele orgulho, né? A gente produzir um livro, uma embalagem, uma revista, um caderno, um folder, né? Uma placa, uma sinalização. Dá uma baita alegria, né? Quando você vê... Você vê em algum lugar aí no público aquilo que passou pela tua mão, né? E nesse momento lá atrás, quando tudo isso aconteceu, pra mim era um mistério, porque eu não tinha ideia nenhuma, nenhuma do que era o segmento, né? E aí, quando você começa a entender como é que funciona, e o que é de fato, é entra no sangue, entra na veia, e não existe mesmo o Waze gráfico, né? Uma Waze gráfico, por mais dificuldade que exista, o mesmo problema que você resolveu hoje, de uma forma, amanhã é o mesmo problema, você tem que ter uma situação diferente, uma fórmula diferente pra resolver o mesmo problema, e é isso que ativa a gente, motiva a gente, deixa a gente, cada dia que passa, mais amando a profissão que faz, né? Aquilo que faz. Boa. Cara, o Ronaldo que me chamou... Alguns pontos me chamaram a atenção, né? Bom, primeiro, né, cara, você... Eu costumo dizer, né, que obviamente que eu ouvi isso um dia, e pra mim fez sentido, e até hoje faz, né? Que uma pessoa esforçada, ela supera uma talentosa preguiçosa. Agora, essa pessoa, ela é talentosa, esforçada, e aí ninguém segura, irmão. Mas o que eu quero dizer, muita gente na vida, ela... O ponto de partida dela é lá atrás. Porque nasce numa situação um tanto quanto desfavorável em relação a outras pessoas. e essas pessoas que nascem numa situação unfavorável não tem nada de errado, cara. É a família, a situação... É a vida. A vida é assim, né? A vida não é um mar de rosa. Ah, a vida é injusta. É, a vida é injusta mesmo, irmão. Vai trabalhar, vai fazer socorre. E você falou que nasceu ali no interior da Bahia, e creio que lá não tinha muita oportunidade. Até meu seu tio falou, pô, lá no estudo, lá não era tão forte e tal. E acredito eu que você é inconformado com isso, querendo vencer na sua vida, querendo fazer algo, você... Pra onde eu vou, né? Você estou aí em alguns lugares, Brasília, São Paulo. Veio pra São Paulo. Foi lá, fez uma prova mesmo, né? Talvez na sua cabeça, não sei se você acreditou que poderia passar ou não, mas pelo seu estudo lá na Bahia, você foi lá e meteu as caras. Pô, cara, tinha os vale-transportes, eles venderam pra fazer inscrições. Ou seja, sempre dá um jeito de fazer. É difícil, é difícil pra caraca. Não tenho dúvida que foram momentos difíceis na sua vida, né? Da qual você passou, e isso, obviamente, fez você crescer como pessoa e profissional, não tenho dúvida disso. Mas, cara, eu queria explorar isso um pouquinho mais, Arnaldo. Como é que foi esse momento que você chegou em São Paulo, né? Você deu um overview geral aí. Porque deve ter sido uma situação bem difícil, cara. Você passou no Senai, começou uma coisa completamente nova, você precisava trabalhar, precisava gerar renda, que seja. Mas foi um baita desafio, né? Como é que foi lidar com esse desafio, cara? A vontade de vencer provavelmente era muito maior, óbvio, né? Mas como é que foi lidar com esse desafio de vir numa cidade pequena, sem estrutura nenhuma, chegar em São Paulo, uma megalópole ali e estudar pra ter uma profissão, cara? É, não é fácil. Quando você... Isso aí, na verdade, eu acho que pra qualquer pessoa que sai da sua zona de conforto, onde você foi criado, por mais que tenha sido lá no interior da Bahia, mas ali você tem uma rotina, você tem amigos, você tem colegas, você tem... Você cresceu ali o seu ambiente, o seu habitat, eu diria assim, né? Então você conhece cada local, cada espaço, cada região. E aí você sai de uma cidade com 25 mil habitantes, onde praticamente eu era conhecido em qualquer buraco que eu entrasse na minha cidade. Na minha cidade, nessa época, eu era uma referência, porque eu comecei a minha liderança, eu digo assim, a minha parte de gestão com oito, nove anos de idade, onde eu tinha... que é onde a gente mudou da cidade, do interior, que na verdade a gente morava na cidade de 25 habitantes, mas o meu pai, onde a gente nasceu, morava no interior, no mato, literalmente, num povoado chamado Peixe, de dentro, onde tinha lá 50 famílias, entendeu? Então, assim, nem estudo tinha, vim conhecer escola com oito anos de idade, quando a gente veio para a cidade. E aí você imagina esse cenário onde você chega na cidade, você tem que trabalhar, porque por mais que você seja novo, você tem irmãos mais novos que você, o pai ficou lá na zona rural fazendo de tudo para trazer o feijão para dentro de casa, e ali você se vê o provedor ali da família junto com a mãe que vem com vocês. E aí você começa a vender de tudo, minha mãe plantava o coentro, o cheiro verde, saía para entregar, vender de casa em casa, vendia o pão de casa em casa, no tabuleiro, coisa que talvez vocês nunca tenham visto em São Paulo e talvez nunca verão, e aí vendia banana, vendia tudo que dava na zona rural que meu pai plantava, ele trazia para a cidade, e ali eu era o cara que saía distribuindo, vendendo, e a responsabilidade muito grande, porque tinha que levar o sustento para dentro de casa, e era toda essa correria, isso com oito, nove anos de idade, e aí fui crescendo dentro da cidade. Então, devido a essa responsabilidade que eu tinha, no colégio, e era muito focado no colégio, os professores, os diretores me promoveram como responsável do Grêmio Estudantil com oito, nove anos de idade, vindo da zona rural que não sabia indo para a escola pela primeira vez, por quê? Porque me viu, por mais que pequeno, mas me viu uma pessoa responsável, aquele cara que tinha as reuniões não ia jogar bola, ia para a reunião, quando tinha as atividades ele focar nas atividades, não ficava com zoeira na sala e tal. Conclusão, foi a minha primeira experiência como gestão, e aí eu tinha que lidar como representante da minha sala ou do colégio mediante outras turmas, outros colégios. e aí a gente passou a lidar com professores e diretores de outros colégios e tudo mais, onde a gente tinha as organizações dos eventos. Conclusão, com 13, 14 anos de idade e já participando da igreja na época nas comunidades eclesiais de base, então a responsabilidade só aumentava e a minha referência como pessoa crescia muito, então eu era referência dos colegas, eu era referência da família, eu era o cara que era muito respeitado. Com 15 anos de idade a responsabilidade era tão grande que eu precisava viajar o estado da Bahia inteiro para fazer palestras, ir em eventos e participar levando já o nome da minha cidade como representante da minha cidade, mas não tinha idade nem para viajar. Quando meu pai e a minha mãe resolveram falar para mim a gente precisa fazer algo diferente e aí orientaram eles, meu pai é analfabeto, minha mãe sabia malmente ler e escrever como até hoje, falou assim, o que a gente faz? Ele precisa viajar, a gente não pode acompanhá-lo e ele precisa desenrolar. Aí falaram o seguinte, vamos fazer uma carta de emancipação porque aí dá poderes para ele poder resolver os problemas dele. Com 15, 16 anos eu já começava com essa carta no bolso, que era um documento como se fosse de maior, viajava o Brasil inteiro, estado do Goiás, Brasília e outros estados representando a minha cidade e no próprio estado da Bahia representando a minha cidade. Então, assim, quando você vem para São Paulo e sai dessa situação e chega em São Paulo, você é um mero, uma pessoa comum qualquer, que na verdade você era uma referência e você passa a começar do zero, você não conhece ninguém, a não ser seu tio, sua tia. Eu saía na rua em São Paulo, isso fazia falta, eu ia num evento, num compromisso na Bahia, eu falava, eu tenho que sair com duas horas de antecedência porque eu conheço tanta gente que se eu sair já certo para ir para o evento, no horário marcado, eu não vou conseguir chegar porque eu tenho que complementar aqui e lá e aquela coisa toda, todo mundo, e eu não conseguia chegar no evento, então eu tinha que sair com antecedência, não porque tinha trânsito ou nada do gênero, mas porque eu ia encontrar ao longo do caminho ali várias pessoas que me conheciam e tinha que dar uma certa atenção e chamava para tocar ideia. E aí eu saio de uma situação onde todo mundo me conhece e eu sou a referência, para um lugar onde eu não sou ninguém e eu tenho que construir uma história que não era nem o que eu queria fazer, era algo totalmente oposto daquilo que eu queria fazer e começar do zero. Então aí começam os desafios que a gente tem na vida e aí é comum, eu sempre digo assim, tempos difíceis constrói homens fortes e tempos fáceis constrói homens fracos, mas é isso, essa é a verdade, então assim, você começa uma história e o que é mais engraçado e aí eu vou lembrar de uma história muito parecida e talvez você estava no dia, Robert, não sei, talvez você vai lembrar, eu acho que era você, você, o Leonidio e o Daniel, se eu não me engano, mas aí a hora que eu chegar nessa parte você vai... Vamos ver, vamos ver. E aí é fácil, os desafios são grandes, são gigantes, mas a gente supera, aos pouquinhos a gente vai superando, cada dia até hoje tem desafios e a gente tem que superar. Essa frase que você falou aí do tempo difícil formam homens fortes, tem mais, homens fortes tornam tempos fáceis, tempos fáceis formam homens frouxos e homens frouxos fazem tempos difíceis. É isso, é um ciclo, não tem jeito. Cara, o Botinho, a gente teve aqui com a gente o Enio lá do Sul, que atravessava o Estado para estudar e tal, e a gente está vendo agora um cara que veio lá da Bahia, era o popstar da região, você percebeu, saia distribuindo autógrafo ali, era o popstar da região, mas para os resultados que ele já tinha, mesmo com o ambiente não sendo um ambiente igual São Paulo, vamos dizer assim, mas naquele ambiente ele já performava, mesmo com o Ituano era do Grêmio Estudantil, ou seja, já tinha lá as suas virtudes. Cara, mas não satisfeito veio para São Paulo, e conforme a gente falou, não foi fácil. imagine nós que estamos aqui e já é porrada, imagina o cara vindo da Bahia. Cara, realmente Arnaldo, eu estou impressionado com essa tua história aí, com o disco que tem o sobrenome que é Leão, o bicho é bom na luta, falei, falei, é de garra, e isso é muito legal, cara, porque mostra uma característica tua desde cedo, você ir para cima, e hoje, meu amigo, o mundo está carecendo de gente assim, em todas as áreas, não é só na área gráfica, não, em todas as áreas de atividade humana, está faltando gente com garra, está faltando gente com peito de enfrentar as situações, né, você falou que eu nunca comprei pão assim no tabuleiro, já comprei uns temperinhos, uns negócios, hoje eu voltei a morar na Penha e aqui na região está sumindo, mas ainda tem algumas pessoas que vendem, né, mas cara, na minha época de Senai eu vendi muita trufa, o Robert acho que comprou um pouquinho de trufa lá, né, sim, 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 a gente vai para a briga, cara, e isso dá um baita orgulho quando você olha para trás, né, não, cara, sabe o que eu acho que é muito interessante e engraçado, é que por mais que hoje a gente olha para trás e veja o que a gente fez lá no passado, isso dá orgulho para a gente de saber que você, como muitos falavam lá, ó o moleque do gelinho, ó o moleque do pão, ó o moleque da banana, ó o moleque do tempero verde, do cheiro verde, isso dá orgulho porque você olha para trás e você percebe que o seu caráter foi formado, não foi tipo, ah, colocaram uma mensagem na sua cabeça que você vai ser assim ou assado, então você é aquilo que você viveu e construiu ao longo de décadas e de anos, então não é qualquer um que vai chegar hoje ou dizer, ah, você não é ou vai deixar de ser, você é o que você é porque você construiu isso com muito suor e muito sacrifício e não foi fácil, não foi fácil, então assim, desafios vão existir, eu acho que para chegar onde eu cheguei hoje, não querendo dizer que eu sou, ah, o popstar ou algo muito diferente, mas durante esses 20 anos que eu estou no mercado do gráfico de São Paulo, para chegar onde a gente chegou, o Robert me conheceu aí a gente estudando ainda quando eu tinha recém-chegado em São Paulo, até a forma de falar, quando eu falava, o pessoal fala, ah, o baianês aí, quando você falava algumas palavras que normalmente estava ali embutida na sua memória, que era da rotina do dia-a-dia lá, que você era zoado, que os caras, você lembra da história que o cara me zoou lá, Robert, que eu saí correndo com a chave atrás dele, eu falei, meu, você vai zoar outro, não me chama de baianão, mas não que se chamar de baianão, eu falei, cara, o bicho vai pegar, não chama mais não, porque o bagulho vai pegar, então assim, só que naquela época e até hoje, hoje eu entendo, do baianão, o cara fala com uma forma de expressão tão natural que, sabe, mas imagina, você recém chegar de São Paulo e tudo é baianão, baianão, eu falei, mano, tá errado, que negócio é esse que o baianão é esse, tá tudo errado, e ficava irritado mesmo, aquilo me provocava, me deixava insatisfeito, porque eu não queria ser essa referência, de tudo que é errado é motivo de ser baiano, e aí é onde você começa a traçar a sua história, fazer algo diferente. Os bons exemplos, cara, como vocês dois falaram dos homens fortes, eu acho que é uma missão, para quem se considera um homem forte, é uma missão hoje criar outros homens fortes, há um tempo atrás, eu acho que os homens fortes traziam conforto e geravam homens fracos, mas agora, que a gente já sabe que isso não é bom, a gente tem a obrigação de criar outros homens fortes, de orientar, mesmo que não seja um filho, pode ser um amigo de trabalho, o Robert fala bastante sobre as experiências que você pode ter com o teu colega de trabalho, que inclusive, quando fala do home office, fala de estar na empresa. As referências, é importante a gente cultivar isso, as boas referências, mas os homens fortes têm a obrigação hoje, têm o dever de dar o bom exemplo e criar outros homens fortes. Mas eu queria saber, Arnaldo, no teu caminho, como que foi na área gráfica? Você foi já logo para a impressão? Você foi ajudante? Porque eu estou perguntando isso porque eu não conheço, tá? E o pessoal sabe que o printcast não tem colinha. A gente é tudo na natureza mesmo, no integral aqui. Não, assim, é até engraçado porque eu comecei no setor de pré-impressão, porque meu tio falava, não, já basta o que você passou na Bahia, aqui você vai ficar numa salinha, ar-condicionado, na frente do micro, esquece esse negócio. E aí, fiz o primeiro semestre, mas aquilo, meu, eu falei, não é o forte, porque naquela época o Senai, até hoje faz, ela faz um rodízio ali nas áreas, e aí me encantei com o setor de impressão offset, falei, cara, eu vou migrar, se tiver como migrar, eu vou migrar. E aí pedi, a secretaria aceitou a transferência na época, e aí vim para o setor de impressão a partir do segundo semestre. Mas acho que a maior dificuldade não foi nem essa, porque como eu vim para São Paulo e eu sempre trabalhei na Bahia, desde novinho, ficar desempregado, parado, só estudando, dando gasto para o meu tio, para a minha tia, aquilo me consumia por dentro. E aí eu falava, cara, isso não é vida, tudo bem, que eu estou já estudando e as coisas estão fluindo, mas eu não vou ficar aqui passando por isso, não. Por quê? Eu tinha que ir para o Senai e tinha a condução, era a minha tia que tinha que me dar. Eu chegava no Senai e se tivesse que comer um lanche, aquele dinheiro não tinha, era a minha tia que tinha que me dar. E tudo aquilo era humilhante para mim, porque naquela situação eu não me conformava com aquilo e tentava arrumar emprego e não conseguia. O fato é que com oito, nove meses que eu estava em São Paulo estudando, já no segundo semestre, emigrado já para a impressão offset, eu tomei a decisão de ir embora. Falei, ah, vou embora. Vou ficar aqui passando raiva, nervoso, não consegui arrumar trabalho. Falei, não vou ficar aqui não. Vou embora. De fato, tinha já tomado a decisão de ir embora. Quando eu saí um dia do Senai e aí teve uma chuva muito forte e a gente ficou ilhado no meio da Rádio Auleste. Eu, o Leonidio, que era um colega nosso na época, o Daniel, e por isso que eu digo, talvez, eu não lembro se o Robert estava nesse dia. E aí a gente ficou ilhado ali no meio do canteiro central, ali perto do viaduto. E aí passa um carro, encosta uma picape do lado, falou para a gente entrar e que ia deixar a gente na estação de metrô ali mais para frente, no Tatuapé. A gente entrou nesse percursozinho ali de 10 minutos, acho que nem isso na época. O cara que queria e indagou a gente, quem é você, quem é você, quem é você, o que vocês fazem, tal, tudo. Aí o Leonidio falou, não, eu trabalho na imprensa oficial, tal, sou gráfico, estou fazendo um técnico aqui no Senai. O Daniel também trabalha na área de pré-impressão. Por isso que eu digo, eu não lembro se o Robert nesse dia estava junto. e aí quando chegou em mim eu falei assim, cara, eu estou tentando ser gráfico, mas estou vendo que está difícil e eu queria arrumar um trabalho, não consigo e eu estou indo embora. Aí os colegas viraram para mim assim, vai embora? É, vou embora, fazer o quê? Aí o cara falou assim, vocês lembram? Vocês estão convivendo com ele aí praticamente todo dia tendo aula, vocês sabiam que ele está indo embora porque não consegue arrumar trabalho? Aí os meninos falaram assim, estamos sabendo agora, ninguém sabia de nada. Esse moleque é louco, não é possível que ele vá embora. Aí eu falei, não, é verdade. Aí o cara do carro falou assim, se for por emprego, embora você não vai, não vou te arrumar emprego na área gráfica, mas embora você não vai, se for por trabalho eu vou te arrumar trabalho. Aí ele parou o carro já na estação do Tatuapé ali e o Leonidio falou assim, não, pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito de arrumar um trabalho para ele. Aí saímos, o cara foi embora, a gente pegou o metrô sentido Barra Funda e aí a gente veio conversando. Nesse dia era numa sexta-feira ele ligou para o Flávio, que também era gerente na imprensa oficial, tinha saído, estava numa gráfica chamada Arizona, uma gráfica pequena na época dos Haddad, Alexandre, Haddad, que hoje é uma referência no mercado com o Premídia, o Alexandre e o Marcos. E na época o gerente, que era o Flávio, ele ligou, na hora, ligou para o cara, o cara falou, manda ele vir aqui na segunda-feira para falar comigo. Mas tudo assim, de um acidente, de um enchente que deixou a gente alagado ali, a gente encontrou um cara que deu uma carona e de certa forma trocando um bate-papo ali rapidinho, formalizou essa vaga, essa oportunidade de trabalho. Conclusão, segunda-feira, ansioso, passei o final de semana sem dormir direito, preocupado, falei, mano, vai virar, não vai, vou de volta para a Bahia, não vou, como é que vai ser? Aí cheguei lá, o cara me contratou, como o Flávio me contratou já para começar na terça, foi algo assim, muito tipo, pronto, de bate-pronto, comecei na segunda-feira como estagiário pelo Senai, era um ano de estágio ali, estudando e trabalhando. E aí, com três meses, eles me chamaram, falou, vai para o RH, sobe no RH lá para acertar a sua documentação. Você acha que me zoando, né? E aí eu falei, puta, nem comecei e já estou sendo mandado embora. Ferrou, né? Beleza, fazer o quê? Paciência. Cheguei no RH, a menina do RH falou, não, a gente está cancelando o seu contrato de experiência e você começa como efetivo, como ajudante efetivo, porque não tem por que você provar mais nada de estágio, nada aqui. A gente está precisando da vaga, preencher uma vaga e você já começa como um ajudante de impressão offset numa máquina 52, quatro cores. e ali comecei a minha trajetória de fato, né? Trabalhando, onde eu fiquei por três anos. Um ano depois eu já estava operando máquina porque, cara, era algo que eu queria, buscava, ficava ansioso. O Pérez, não sei se você lembra do Pérez, professor do Senai, ele dava aula para a gente, você lembra a aula? Ele falava assim, põe na cabeça de vocês que vocês vão sair daqui técnicos gráficos, mas vocês não são impressores. Então, vocês vão chegar aí no mercado, um ano de estágio, dois anos aí, três anos de ajudante, depois vão ser promovidos para o meu oficial, se for promovido para o meu oficial, mais um ano, dois anos. Então, vai levar uma média aí de cinco, seis anos para você se tornar um impressor, se tiver a oportunidade, e se buscar isso. Se não, vocês vão ficar aí muito tempo no mercado patinando. E aí, aquilo, eu dizia para ele, não, eu não vou ficar cinco, seis anos no mercado para operar um equipamento. Jamais. quando eu comecei a operar o equipamento com um ano, um ano e dois meses, eu cheguei com o primeiro impresso para mostrar para ele, falei assim, aqui professor, o primeiro impresso que eu fiz na gráfica Arizona, como impressor, ele falou assim, você está de brincadeira, você pegou o impresso lá e trouxe, dizendo que foi você. Eu falei, não, eu fiz a impressão e estou aqui para mostrar para você o que eu fiz. Aí ele falou assim, é mala, qualquer um faz. Eu disse, pois é, pois eu sou impressão maleiro, o mais maleiro que você já conheceu. Mas estou aqui para mostrar que eu não vou ficar quatro, cinco anos esperando por essa oportunidade. Está no sangue e eu vou para cima. Então, assim, não foi fácil, é lógico, naquela época eu trabalhava das seis às seis, saía de lá, ia direto para o Senai, estudava, ficava até as dez horas da noite, mas de fato, agradeço as oportunidades que eu tive naquela época, foi ali que eu aprendi o primeiro gerenciamento de cor, Arizona era pequena na época, mas já era uma referência muito grande. Então, o que eu aprendi no Senai, eu consegui aplicar na prática dentro da Arizona, porque a cabeça da gestão era muito aberta. Então, para você ter ideia, eu vi isso lá e nunca mais, eu nunca vi um piso e parede branca dentro de uma gráfica, só na Arizona. Então, assim, era algo assim que você fala, meu, se o cara vai pintar o piso de branco, não é possível, não é normal. E é esses caras que não são normais que fazem a diferença, e a prova disso no mercado, os caras são referência naquilo que fazem e é para mim um exemplo, foi a primeira gráfica que eu trabalhei e tenho eles como exemplo até hoje. Sensacional. Vitória, hein, Robert? Muito bom. Agora, repara o seguinte, eu falei do homem forte ter que incentivar os outros. Aquele cara que deu carona, que curioso, né? Ele incentivou os meninos a serem fortes e te ajudarem, cara. É isso que todo homem deve fazer. Ele deve ser responsável por criar outros homens bons e fortes. É isso aí. Eu diria para você, eu fui na... Eu sempre volto na Bahia, né? Sempre voltei e agora, recentemente, estive lá, né, com meu pai, meu pai está passando por um problema de saúde e a gente trouxe ele aqui para São Paulo para fazer uns exames, fazer um check-up e tratar um pouco melhor dele, da saúde dele, né? E aí lá, conversando com amigos, você reencontra muita gente daquela época, tal, tudo mais. Dois amigos de infância conversando comigo, trocando ideia, tomando um bate-papo ali, tomando uma cervejinha rapidinho. Dois deles falaram para mim assim, cara, você lembra daquela época que você morava aqui? As suas atitudes e o que você falava para mim, porque eu era coordenador do grupo de jovens na época, então tinha uns grupos de jovens que a gente participava, aí ele virou para mim e falou assim, o que você falava para a gente naquela época e, inclusive, para mim, e o outro colega falou a mesma coisa, foi o que norteou a nossa vida até hoje, mudou. Eu era para ser hoje um tranqueira naquela época, um bosta, um, sei lá, um usuário e o que você fez com a gente, o que você fez com a juventude naquela época aqui, naquela época na região, literalmente mudou a vida de muita gente. Eu estou aqui para te falar que você foi o cara que literalmente mudou a minha vida. Então, hoje eu sou um pai de família, tenho minha família, esposa, meus filhos e, graças a Deus, aquelas frases que você falava, os eventos que você organizava, a forma como você tratava a juventude naquela época fez com que mudasse a vida de muita gente. Eu sou testemunha disso. e eu vou dizer para você, Robert e Robson, naquela época eu tinha 16 anos e era um dos mais novos do grupo de jovens. Os caras tinham 15, 20, 22, 23 anos. E quando a gente fazia um evento, para você ver como era, tamanho era a responsabilidade naquela época, para a gente fazer a viagem de uma outra cidade ou para um outro lugar que ia fretado, os pais só liberavam se eu fosse na viagem. Eu falei, cara, é engraçado, hoje eu olho para trás e falo, mano, que responsa que eu tinha e nem me dava conta daquilo. Mas é isso. Hoje eu tenho dois filhos que para mim é uma orgulha, o André e o Levi. E para mim é a minha referência. Então, assim, é o que eu tento passar para eles de educação, de caráter, de personalidade, de sempre trabalhar para conquistar as coisas, tentando passar para eles um pouco daquilo que a gente tem como essência, na verdade. Então, muito bom. Botinho, o Arnaldo, esse caso aí da carona, do cara, eu não estava, mas eu lembro, porque no dia seguinte você estava conversando sobre isso, enfim, né? E às vezes tem pessoas que aparecem na nossa vida e a gente não faz o mínimo, não temos a mínima noção do porquê, né? Às vezes uma palavra, uma atitude, um gesto, ela tem um poder transformador. Tem um poder transformador. E é muito bom ter essa gratidão, apesar de não ter contato com a pessoa, mas até hoje lembrar disso daí é uma forma de estar externando essa gratidão, né? Cara, hoje você ocupa que cargo? Eu estou de gestor de impressão na Cavagraf. Gestor de impressão na Cavagraf. Então, ali de impressor maleiro, né? Que você não ia esperar quatro, cinco anos. Até, ó, ô Botinho, ele não ia esperar quatro, cinco anos, né? Para virar impressor, então por isso que ele já quis ser impressor maleiro. Mas tem gente que começou maleiro e continua, viu? Passou anos e anos e ainda é maleiro, velho. O Arnaldo, o Arnaldo, o Arnaldo aí evoluiu, isso é ótimo. Mas Arnaldo, de impressor maleiro para gestor de produção, você passou por várias etapas, né? Vamos dizer assim, vários cargos, vários desafios, enfim. Como é que foi essas transições? Na primeira, você estava operando uma máquina e o primeiro convite, se não um convite formal, mas algo do tipo, pô Arnaldo, cobre o almoço aí, dá uma olhada aí nas máquinas, sei lá, enfim, mesmo que seja de certa forma informal. Como é que foi esse momento para você, essas transições, cara? Deu um frio na barriga, você falou, puta, preciso estudar mais, como é que foi? Cara, na dia ajudante para impressor, foi muito, assim, inesperado, porque apesar de eu buscar muito, quando eu tinha mala com o lado em branco que a gente não virava, eu guardava uns pacotinhos de mala debaixo da mesa e quando a máquina estava ansiosa ou parada ou no final de semana que a gente ia para fazer alguma lubrificação, eu pedia, cheguei a pedir para o Alexandre, talvez ele nem lembre disso, para mim ligar a máquina e deixar a máquina ligada um tempinho para mim jogar aquela chapa antiga que a gente ia descartar, preparava ela bonitinho, botava na máquina de novo, botava a tinta e acertava registro, fazia ali um bembolado tentando chegar na cor com as malas, com o lado em branco para tentar ganhar experiência, ganhar cor. E aí, obviamente, que todo mundo percebia aquele esforço, aquele sacrifício, nunca faltava um trabalho, mesmo estudando, não era de faltar. Naquela época, às vezes virava, porque o cara não vinha da tarde e a máquina não podia parar, você virava no turno do cara e eu estava lá, mestre para toda a obra, que é, tá aí, vamos, está comendo, a máquina parou, não tem o que fazer, meu, tem que entregar o trampo, volta, vamos fazer. Então, essa responsabilidade que os caras me via atuando e trabalhando fez com que muitos falassem assim, meu, ele tem capacidade para rodar, ele tem um técnico, é um cara que, né, conhece, conhece o equipamento, é focado, os impressores que trabalhavam comigo falavam, meu, fazia questão de me ensinar, porque dizia assim, você tem garra, você tem coragem, você vai para cima, você ajuda, não tem tempo ruim. E eu ficava naquela, falei, não, estou aqui para somar, se não for para somar, para atrapalhar também, não quero. Um dia, cheguei em casa, morava em São Mateus, acabei de entrar em casa, tinha trabalhado 12 horas de trabalho, o gestor me liga, falou assim, meu, o impressor da tarde não veio, eu falei, mas eu cubro o ajudante, não é impressor. Ele falou, não, esquece isso aí, eu quero saber se você pode vir para a gráfica para tocar na máquina hoje à noite. Eu entrei, pulando de alegria, porque o cara estava chegando em casa, falei, meu, vou rodar essa máquina, mas nem que eu tenha que, nem que eu tenha que virar ela uma vez. E aí, simplesmente, tomei uma ducha, voltei para a gráfica de novo, a gráfica ficava ali no carrão, atrás do prédio da Unicídia ali, voltei para a gráfica de novo, uma horinha, uma hora e meia depois estava lá, rodei a máquina à noite, e aí, no dia seguinte o cara veio, beleza, não dá nada, ponto de vida que segue, volta e meia dava uma brecha, eu revezava almoço, revezava uma escala de feriado que o cara não ia, e aí fui fazendo isso. Até o dia que o gerente chegou ali e falou assim, meu, junto com o gestor, cara, a gente tem uma oportunidade aí, ao invés de ficar contratando gente de fora que não dá certo, você veste a camisa, está aí para isso, vamos te dar oportunidade. Foi quando eu tinha um ano e três meses, um ano e cinco meses mais ou menos, não lembro bem a sério. E aí começou toda a trajetória, fiquei mais dois anos, três anos total, na empresa, rodando máquina, operando, só que aí na época, obviamente, não tinha esse salário muito alto, e eu almejava coisas melhores, financeiramente, até pela situação financeira que eu tinha. Na gráfica, por ser pequena, ali não tinha muito como crescer e tal, e aí eu falei, cara, vou buscar um novo desafio, vamos embora. Mandei o currículo, apareceu na Edições Loyola uma oportunidade para trabalhar, a gestão era dos padres lá, talvez vocês conheçam aí a gráfica, muitos anos a empresa existe, fica ali no Ipiranga, e aí o cara falou assim, vou te dar casa para você morar, vou dobrar o seu salário para você vir trabalhar comigo, e vida que segue. Só que aí eu saio de uma impressora quatro cores, com verniz e tal, tudo mais, para uma máquina mono, que, meu, o mancal, para encostar a pressão e a molha, você tinha que sair correndo na lateral da máquina encostando, manual. Falei, nossa senhora, agora, eu não sei o que é melhor, se é a situação que eu estou vivendo, ou o salário, mas aí vinha na cabeça só o salário, eu queria melhoria de vida, eu queria um pouco mais de qualidade, eu queria isso de qualquer forma. E aí foi quando teve essa oportunidade, fiquei também três anos nessa empresa, vendo que ali também não tinha muito para onde crescer, e a empresa já atuava assim há muitos anos no mercado, ela não tinha essas ambições de comprar equipamento novos, e de investir e tal, e eu que era focado em querer algo diferente, busquei uma nova oportunidade, mandei o currículo, apareceu a oportunidade, fui embora, de novo. Aí o Flávio, que trabalhava comigo na primeira gráfica, já estava gerenciando uma outra gráfica, a Esquinase na época, se eu não me engano, e aí fui para a Esquinase, fiquei um período na Esquinase, só que aí o Flávio saiu também, aí quem entrou com o Flávio na época também foi dispensado, eu falei, beleza, a vida que segue, quem está buscando algo diferente, não dá para ficar acomodado. Aí foi quando eu entrei na Newpel, para operar equipamento, aí eu saí de máquinas mais antigas, para operar as primeiras XLs que vieram para o Brasil. A Newpel tinha as primeiras máquinas XLs que veio, né? E aí comecei operando esses equipamentos, fiquei por lá por 10 anos, mas até então era sempre como operador. Todas as outras empresas que eu passei, com exceção da Arizona, onde eu comecei, eu tive a oportunidade para a gestão, mas eu não me sentia preparado para a gestão. Então, apesar de ter uma bagagem, ter bastante conhecimento, eu achava que gestão não era só conhecimento técnico, tinha que ter algo a mais que motivasse a equipe e me tendo como gestor, né? E aí eu não me sentia preparado nesse ponto. Aí eu falei, não, vou buscar conhecimento, fui atrás de cursos e me preparar para isso. Até porque o mercado exigia, quando eu via o preenchimento das vagas que apareciam, ah, o cara tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, cara, e eu não estou nesse nível, então não adianta eu passar um, só um passar nas coxas, eu não vou. E aí quando eu nani o pé, um ano depois que eu tinha entrado, seu Túlio era o coordenador de produção, me deu a oportunidade para ser gestão. Aí eu falei, agora sim a gente vai para as cabeças, vamos batalhar. E aí nós saímos de uma meta em tonelada na época que a gente produzia lá, que não batia a meta nem nada, a gente praticamente, com a gestão que a gente assumiu, dobrou a produtividade da empresa, com o mesmo equipamento, com a mesma equipe, e o resultado foi muito evidente. E aí, lógico, é mérito de um trabalho que vem com muito suor, muita luta, muita conquista, mas que deu certo. E a partir daí, em 2008, 2009, que eu peguei a primeira gestão, nunca mais saí da gestão. Aí eu mudo de gráfica, como fui para Lavezo, como gerente, por um ano e meio, dois anos, aí a Lavezo veio a fechar, saí, depois voltei para Congrafe, comecei na Congrafe como líder de impressão, aí veio a pandemia, foi aquele baque, mas depois voltou a ativa, fiquei até sair agora, eu saí de lá e vim para a Congrafe, como gestão de impressão também. E a... Teve outra empresa aí antes da Congrafe, pô? Então, teve a Santa Marta. Isso, a Santa Marta. Você falou, não? Você falou, posso bater? Desculpa. Falei. A Santa Marta foi um período mais rápido, mas também muito desafiador, teve um trabalho bacana lá dentro, e aí eles tinham a ideia de... Conta, se puder, conta o case ali que você foi bonificado. Se não puder contar o case e ao menos fala, de uma forma geral, uma ação ali e o reconhecimento. Nilpel, Santa Marta, Lavezo e Loyola, todas elas me deram uma carta de bonificação, uma carta da diretoria, e eu guardo isso até hoje, com um reajuste na época, e o da Santa Marta, eu vou contar o da Santa Marta porque está mais recente. A gente ganhou, eu ganhei esse prêmio de bonificação com três meses de trabalho na empresa pelos resultados gerados naqueles pequenos passos de tempo. e pela forma como a gente conduziu a equipe e os resultados apareceram. E aí o... o gerente na época, que era o filho do... o Matheus, o filho do seu Ricardo, me chamou, escreveu uma carta de próprio punho lá e digitou no computador e me passou agradecendo e parabenizando pelos resultados atingidos até aquele momento pela Santa Marta dentro do setor de impressão, de produção, que eu tinha desempenhado ali. junto com esse... com essa carta de agradecimento, eles me deram uma bonificação no salarial, salarial na época, que foi praticamente quase 30% do que eu ganhava. Então, foi muito gratificante e prazeroso. Com exceção da primeira que eu passei e da Esquinase, que o espaço de tempo foi muito pequeno, todas as outras eu recebi essa carta pelo trabalho prestado como dentro da gestão. E é gratificante, porque, como eu falei pra vocês, gestão não é só parte técnica, né, gestão vai muito mais além. Então, é gratificante você saber que dá resultado dentro de um setor, de uma equipe e que você é reconhecido pelo seu trabalho, né? Isso não tem preço que pague. Sensacional. Pedi pra falar porque isso aí, teve momentos aí, o Cornaldo falou que, pô, tava chegando em casa, o cara chamou pra trabalhar a noite e não pensou duas vezes, a máquina tava parada, o cara queria ligar a máquina pra passar papel, imprimir as malas, pra treinar. Isso é quando a gente quer, né, Robson? Tem pessoa que espera uma oportunidade, tem pessoas que criam as oportunidades, né? E tem pessoas que elas esperam e se preparam para as oportunidades e quando acontece, como, tipo, tá chegando em casa e ligou a noite pra voltar lá. Tá preparada pra ter a oportunidade, né? Tem gente que acha que nunca vai ter oportunidade, aí não se prepara e quando aparece e fica com medo ou até mesmo, não só medo, ou fica de braço curto, ah, eu trabalho o dia inteiro, vou voltar lá à noite, mas nem a pau. E às vezes é o game change, velho, às vezes é o que muda a vida, é o que te eleva de patamar. Ou tem pessoas que falam que não tem oportunidade na vida, mas ainda apareceu um monte, ela só não tá preparada ou não aproveitou. Enfim, seja como for. Ô, Robson, essa parte, o cara chegar à noite, ligar ele aí é porreta, hein, mano? Olha como porreta. Cara, sensacional isso. É sensacional. O curioso é que hoje, a gente, nós temos um monte de amigos em comum no mercado e o que o pessoal fala, não consigo. O pessoal hoje não quer fazer uma extra, não quer fazer um algo mais, não quer dobrar. Às vezes o cara, tem muitos casos, né? A gente sabe, as pessoas são contratadas pelas capacidades, mas elas são dispensadas pelo comportamento. e tem uma pandemia de mau comportamento hoje. A gente tem amigos, os caras falam, pô, não consigo, os caras estão na brincadeira, é difícil trazer junto. Então, é sempre ter o lado bom de tudo isso, que é a oportunidade. porque eu imagino que no mundo deva ter alguns Arnaldos hoje em dia como ajudante, como meio oficial, querendo uma oportunidade, né? A gente sempre fala dos nossos concorrentes. Então, galera, quer ser frouxo? Tá bom. O concorrente agradece sua frouxidão. É isso. Oi, Arnaldo, você comentou que, né, você achava, achava não, né, corretamente, que gestão não bastava ter conhecimento técnico, que era além. Você foi estudar ou você teve mentores ou só por observação ali? Como é que você elevou essa sua consciência, esse seu nível de aprendizado, cara? Cara, assim, acho que a experiência que eu tive de vida, desde lá dos oito anos de idade, quando eu falei pra você que eu assumi a liderança do Grêmio Estudantil, aí logo na sequência eu entrei nas comunidades eclesiais de base, que faz parte da Igreja Católica, onde tinha pastoral da criança e ali crianças literalmente vulneráveis, que não tinham alimentação correta e tal, tudo mais, e você como um adolescente já correndo atrás dessa responsabilidade, desse compromisso de ajudar, de fazer acontecer, de salvar vidas, e aí logo na sequência vem a coordenação de grupos de jovens, coordenando o pastoral e tal, tudo mais, onde jovens que podiam estar ali, né, fazendo qualquer outra coisa da vida, usando droga ou fazendo qualquer merda, e você está direcionando eles com um caminho justo, um caminho honesto, um caminho de trabalho. Então, eu acho que a minha experiência como gestão não vem só do mercado gráfico. Essa base que eu tive lá atrás de ter a responsabilidade de já, mesmo pequeno, levar o sustento para dentro de casa, e aí logo na sequência fui, na época, não sei se vocês lembram do programa que até hoje existe, que foi criado pela Ruth Cardoso, que era a esposa do Fernando Henrique, que é os agentes comunitários de saúde, e aí eu entrei nessa época nesses agentes comunitários como membro, cuidando de famílias. Então, tudo isso fez com que eu construísse uma liderança baseada no conhecimento e no valor agregado ao ser humano que está muito mais além do que talvez qualquer outro curso que eu tenha recebido ou tenha feito, eu que fiz vários. E aí me fez ver muita coisa de forma diferente, onde eu penso que conhecer primeiro a mim mesmo como pessoa era essencial antes de tocar qualquer trabalho, qualquer projeto. Permitir ser lapidado, porque não é só ser gestor, achar que é dono da razão, que sabe tudo. Então, no mercado gráfico isso fica provado todo dia, que a gente nunca sabe tudo. Todo dia aparece uma situação diferente que você é colocada à prova, e aí você permitir ser lapidado, você está agregando conhecimento a cada dia que passa. Ser disciplinado aquilo que você faz, quando você fala assim, o cara ligou para você e não importa o dia nem a hora, dobrou, não vai dobrar, a máquina quebrou. Estava na faculdade, saindo da faculdade depois de ter trabalhado 12 horas, saindo da faculdade 10h30 da noite, a máquina parou, quebrou. E eu pegar o carro em vez de ir para casa descansar, ir para a gráfica, meia hora depois, 40 minutos, uma hora, a máquina está rodando e no dia seguinte a produção está lá para ser entregue, está no chão, como a gente dizia, joga no chão que o restante e os outros setores tomam conta. Então, são coisas que fazem com que você pense diferente e faça diferente. Mas, para isso, eu tinha que ter uma missão de vida. Se eu não tivesse uma missão de vida onde eu quero chegar e por que eu quero chegar e como eu vou chegar, talvez nada disso eu fizesse para trás. Isso eu sinto falta hoje. Eu percebo e eu tento orientar, como o Robson falou, a gente que, talvez, intitulado de homens fortes, tenta transmitir isso para os demais. Isso na minha equipe, que eu trabalho em qualquer outro segmento ou pessoas que eu me relaciono, dentro de casa, com meus filhos, com esposa, eu tento passar sempre essa missão. Primeiro, você tem que saber o que você quer, ter uma missão de vida. E aí, baseado nessa missão que você tem, nesses objetivos que você quer chegar, foca no que você quer e traça um caminho para você chegar lá, amigo. Senão, você vai ser só mais um no meio da multidão. E se você não faz por onde, você vai ajudar a construir o sonho dos outros. Então, construa o seu sonho, seja para trabalhar. protagonista da sua história. Não deixe que os outros construam ela por você. É nisso que eu acredito e é isso que eu faço. Vivo todos os dias. Sensacional. Sensacional. A única coisa que eu deixo os outros construir para mim é casa que eu vou morar. O resto, eu corro atrás. Não, aí está certo. E porque eu não sei, se eu soubesse, é fazer também. cada um valorizando a área do outro. A gente não pode fazer de tudo, não dá para fazer de tudo. Não dá. Não dá. Tá, sensacional. Bom demais. Bom demais, né, Botinho? Cara, gostei. Estou curtindo. Eu não conhecia, né? A gente trocou mensagens algumas vezes no LinkedIn. e a gente nunca tinha falado nem se encontrado pessoalmente. Você está na Calagraf, qualquer hora, a gente dá um jeito, né, Robert, de dar um rolê para Guarulhos e passar lá e encerrar um cafezinho. Não, demorou. Tem o Rafael, que acho que é impressor lá, que ele participou no começo do Printcast. Ele até está meio sumido da gente, né? Rafael está meio sumidão. Ele participou, que ele foi um dos ganhadores ao descobrir que era o Chus, que é um dos nossos entrevistados. Isso. Isso. E, pô, tem o Aroldo, que a gente conhece. Um cara de boa pra caramba. Um cara, inclusive, a gente precisa trazer ele aqui no Printcast. E, cara, que fera saber disso. Tem o Lisandro, tem o Cláudio, tem o Douglas. Tem a galera boa lá. Tem a galera. Arnaldo, show, cara. Tu já falou aí quando era mais... Apesar de ser o mais novo da turma ali na época, você já era meio que um... uma luz, né? A galera se inspirava em você e pela sua trajetória que você falou aí de vida e tal. Você foi forjado, né? A vida te forjou. Mas a vida de hoje é muito diferente de 20 anos atrás, né? Muitas coisas mudaram. É uma nova geração aí, questão geracional, enfim. Hoje, cara, pra gente já caminhar pro final aqui, né? Que dicas? Quais dicas? Eu sei que não tem uma bala de ouro, então pode dar uma, duas, três, complementares. Enfim. Você pode dar com essa galera nova, velho. Tá querendo entrar no mercado de trabalho. Ou até aqueles que não estão querendo muito. Mas, enfim, né? De repente, uma dica aí de vida, né? Pra eles. Porque hoje, eles têm um iPhone ali bancado pelos pais e tá tudo certo pra eles. Mas um dia, vamos estar sozinhos, né, cara? A vida passa. Quais dias que você poderá pra essa galera nova, velho? Cara, na verdade, eu falo o que eu falo com meus filhos. Hoje, o André tá com 17 anos. Já naquela mesma fase, né? Que eu tava ansioso pra traçar um objetivo do que ia ser lá na frente. O que eu digo pra ele, e aí eu digo como lição de vida, que eu falo pro meu filho, que é uma das pessoas que a gente mais ama na vida e que veio o bem dele, né? Que veio o sucesso dele. Que, independente de qualquer coisa, ele tem que ter valores. E pilares que construa a base da vida dele. Porque se você não tem valores e não tem alguns pilares que vai te nortear, você vai ficar perdido. E num momento de dificuldade ou de fraqueza, você vai falar, olhar pra trás e falar, pô, fudeu. Tô solto aqui no mundo, largado. E quem sou eu? E vai se questionar do porquê até tá ali, entendeu? Então, tipo assim, oportunidades a gente sempre vai ter, dificuldade a gente sempre vai ter, e muitas vezes vão acontecer coisas na vida da gente que, como você mesmo falou, eram oportunidades e que você, ah, eu não vou, eu não mereço estar passando por isso ou por aquilo. esqueça, esqueça. Apareceu algo na sua frente, cara, abrace-se. Não tenha medo, não tenha preocupação de achar o que os outros vão pensar de você por ter tomado uma decisão certa ou errada. Errar, todo mundo vai errar, ninguém é 100% perfeito. E você não pode deixar de fazer as coisas. Mas como eu falei nos quatro pilares, e eu tento passar isso com meus filhos e espero que eles tenham aprendido um pouco comigo, primeiro, honestidade. Cara, tem que ser honesto, não importa a facilidade que ele venha a ter ou a dificuldade que ele venha a ter ou por onde ele passe. Cara, aquilo que vem fácil vai fácil. Então, seja honesto nas pequenas coisas, que seja uma moeda de um real. Cara, não é seu. Então, deixe lá que o dono leve e ponto e acabou. Não importa. Ah, mas eu estava passando por uma dificuldade X, já tinha acensado e o momento foi propício. Assim, com perdão da palavra, foda-se. Seja honesto sempre, cara. Sempre. É o primeiro pilar que eu digo, assim, para quem está começando e quer trilhar uma carreira de sucesso aí, independente da área, seja honesto sempre nas suas atitudes e nas suas decisões. Segundo, caráter. Cara, se não tiver caráter, melhor nem começar. Fique em casa, vai dormir, assistir um filme, Netflix, faz qualquer coisa. mas não envergonha a família, não. Fique em casa mesmo, é melhor. Entendeu? Terceiro, eu falei, dignidade, caráter, respeito. Ter respeito pelo próximo, pelas pessoas, pela família, sem querer ser maior, não é melhor que ninguém. Porque todos nós saímos, de onde saímos, não vai, a gente vai voltar para a terra e todo mundo é pó e ali ninguém é melhor que ninguém. Então, respeitar o próximo sem querer humilhar nem passar por cima de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, a verdade é essa. Então, sempre manter o foco respeitando as pessoas e o colega, o amigo, se ralar quem for. E o quarto, é dignidade, cará. Não deixar que ninguém te humilhe e eu passe por cima de você. A sua dignidade está acima de qualquer coisa. Então, a dica que fica para o para quem está começando, que está querendo seguir uma carreira profissional aí, seja no mercado gráfico ou qualquer outro segmento, é ter esses quatro pilares aí que norteiam a vida de qualquer um. Maravilhoso. Esse é o leão, Botinho. Sabe aquela frase lá? Matar um leão por dia? Não. Isso aí ninguém mata não, irmão. Isso aí é porrada. Você pode desviar das bestas. Agora, esse leão aí, você vai bater de frente e cair para trás. Isso aí é porrada. Pô, bom demais, Arnaldo. Legal demais, cara. Te conheço já há um bom tempo, é óbvio. Até comentei no início, né? Mas a gente conhecendo as pessoas, muitas coisas a gente não sabe, porque a gente não conversa sobre tudo. Enfim, você trouxe bastante coisas aqui que eu sabia, que a gente sempre manteve contato ao longo desses anos, outras não. E, cara, feliz demais por você, enfim, por tudo que você conseguiu e vem conseguindo. Um orgulho, assim, te conhecer, cara, e saber toda a sua trajetória que foi de luta, determinação, força de vontade. Você literalmente criou as oportunidades, você não ficou esperando e reclamando ali. Ah, a oportunidade nunca aparece pra mim. É, porra, lógico, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai se dedicar. O cara entrava às seis horas da manhã na empresa, chegava em casa, sei lá, meia-noite, mas não faltava um dia, não atrasava um dia, pedia pra rodar a máquina, tinha iniciativa, tinha atitude. Não ficava ali escorado na máquina com sono, assim, ó, que eu fui dormir tarde, acordei muito cedo. Não, o cara fazia acontecer, mano. Quem quer, quem quer, é isso. Não tem, não tem outro caminho, né, Robson? É isso mesmo. Cara, muito bom te ouvir, Arnaldo. Legal demais. De novo, eu vou frisar, os homens de bem têm a obrigação de ajudar a formar novos homens de bem. E percebi que você é um desses. Está de parabéns por isso, cara. Que bom, Robson. Você é uma referência no mercado gráfico, o Robert também. O Robert já é amigo de velhas datas, a gente já se conhece há muitos anos. Eu sou suspeito de falar da pessoa que ele é, do profissional que ele se tornou e como amigo, né? Então, assim, eu sou suspeito de falar. Mas é um ser humano excepcional e estamos juntos, tá? Precisando, estamos aí. O Robson eu conheço do mercado, não tivemos a oportunidade de se conhecer pessoalmente ainda, trocamos ideias na rede social. Mas quem não conhece o Robson no mercado gráfico? Só se não for gráfico, né, mano? Então, assim, a sua história, a sua história faz de você esse profissional que você é. Então, assim, é um prazer, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, trocando esse bate-papo. É lógico que se a gente fosse ficar falando de nossas histórias de vida, de acontecidos que aconteceram ao longo de 20 anos, a gente ficaria, cara, muito tempo trocando ideias, porque são N fatores e N situações que aconteceram e que a gente ficaria dias falando, né? Mas, a gente tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente e trocar, tomar aquele cafezinho, trocar uma ideia. Vai ser um prazer muito grande. E falar de Corinthians. Arnaldo, bom demais. Valeu, cara. Obrigado. É recíproco, irmão, saiba disso, tá? E você sabe. E aqui no Printcast nós temos um ritual, né, Robson? Arnaldo, você agora está calimbado na comunidade do Printcast. você é o mais novo queridinho, todo mundo que passa pelo Printcast vira queridinho do mercado gráfico, você é o mais novo queridinho que está carimbado aqui com a gente. Bom demais. Show. Arnaldo, obrigado, valeu pela sua participação, pelo tempo aí estar compartilhando com a gente um pouco da sua trajetória. E antes da gente terminar, galera, último episódio aí do mês de setembro, primeiro dia útil aí de outubro, vamos lançar, vamos soltar a programação de outubro, então fica ali esperto aí, vai vir só fera, o mês do professor, então vai ter algumas coisas ali que associando ao mês, então assim, fica ligado nas nossas redes sociais que logo, logo a gente está postando a programação de outubro. Arnaldo, obrigado, cara, valeu demais, aqui na descrição, não falamos, mas tem um contato do Arnaldo, quem quiser entrar em contato com ele ali, fala, Arnaldo, show de bola a sua história, tal, me identifico, pô, como é que você resolveu tal coisa, enfim, trocar ideia, criar networking, esse é um dos papéis aqui do Print Cash. Galera, valeu, obrigado, valeu Arnaldo, valeu Robson, pessoal, até a próxima quinta, valeu. Valeu, obrigado. a todos. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal